Tente mudar, cabeça pra cima Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Tá no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre querendo trazer assuntos que façam você refletir, que façam você se sentir edificado E que possam ser úteis para o seu dia a dia em cada momento da sua vida Nossa programação, ela chega até você também por internet E pela internet você pode nos assistir não só no seu computador dentro de casa Mas pelo seu tablet, pelo seu smartphone, em qualquer lugar que você esteja Isso é uma vantagem, uma vantagem que nós temos Porque temos também conosco pessoas que apostam na programação da Boas Novas Que querem ter Boas Novas pertinho delas a cada momento E elas semeiam, orando por tudo que a gente faz aqui Mas também contribuindo financeiramente São os nossos semeadores de Boas Novas A quem nós queremos deixar o nosso agradecimento A sua contribuição, ela é fundamental Para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia Chegando em todos os lugares Você que ainda não é um semeador A gente coloca um desafio hoje Que você também possa se tornar semeador Liga 2126300 Ou entra no nosso site E você poderá também vir fazer parte Do exército de semeadores da Boas Novas O assunto que a gente vai tratar com você hoje É um assunto recorrente Mas também um assunto muito polêmico A palmada como instrumento de educação Esse assunto é tão polêmico Que se cogita ter uma lei que regule essa matéria As grandes questões são A gente precisa mesmo de uma lei para tratar desse assunto E talvez mais importante do que falar em uma lei A palmada, ela é efetivamente um instrumento de educação No Cabeça Pra Cima de hoje Veja o nosso informativo e participa conosco A lei da palmada é o nome dado ao projeto de lei Que visa proibir o uso de castigos físicos Ou tratamentos cruéis na educação de crianças e adolescentes É conhecida por gerar polêmica pela repreensão pelo país O questionamento da lei parte essencialmente Do princípio político pela intervenção do Estado Em questões privadas, como a educação em casa Entre os nascidos antes da década de 80 Quando castigos eram aceitáveis pela sociedade Uma palmada sempre foi vista como necessária Em certos casos de desobediência A verdade é que não existe uma fórmula para educar filhos Já que cada criança tem uma personalidade única E cada pai ou mãe tem suas próprias referências No que diz respeito à educação Uma articulação da bancada evangélica na Câmara dos Deputados Derrubou a sessão impedindo a aprovação da redação final do projeto Apesar de o encerramento estar previsto para agosto Em uma nova reunião da CCJ O fato é que muitas crianças são espancadas diariamente E muitos adultos foram fisicamente ou moralmente maltratados Quando mais novos Trazendo para a sua condição de educadores Esse comportamento com seus filhos Nos dias de hoje é quase impossível não perceber o quão equivocadas São as surras e humilhações a que crianças e adolescentes são submetidos Afinal, quem se preocupa com as consequências psicológicas e emocionais da criança Quando castigadas fisicamente no passado? É isso aí, uma série de questões já colocadas no nosso informativo E você? É a favor ou contra? A lei e a palmada? É uma coisa polêmica, né? É uma discussão que não para É tão polêmico que essa lei, ela está parada Não sei se agora no Senado, mas a gente vai esclarecer aqui Mas ela está parada por conta de se definir a sua efetividade ou não Ou seja, vai conhecer tudo sobre a lei Mas eu acho que mais do que conhecer sobre a lei A gente vai refletir aqui sobre a efetividade da palmada Lei da palmada é o nosso tema de hoje e eu recebo aqui no estúdio a Kátia Pires Ela que é pedagoga, teóloga e ministra de crianças Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, Kátia É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes Para um tema tão interessante Interessante, interessante é uma boa palavra Interessante Aí colocada muito polêmico, né Kátia? Sim, bastante Isso aí, vamos debater sobre ele Também conosco, Paulo Moura Ele que é pastor de família da Igreja Batista do Recreio Bom ter aqui um pastor de família Para falar com a gente sobre palmada Que bom, prazer é tudo meu, Celeste A gente está de volta ao Cabeça Pra Cima Eu quero dar uma saudação especial àqueles que nos assistem agora pela Boas Novas E compartilhar esse assunto, como você disse, recorrente Mas muito importante poder debater de novo sobre esse assunto Porque com certeza vai esclarecer as famílias brasileiras Perfeito E completa o nosso time de hoje a Márcia Oliveira Ela que é coordenadora da campanha nacional Não Bata, Eduque É também especialista na área de direitos da criança e do adolescente Obrigadíssima Você hoje é nosso especialista sobre a lei aqui Obrigada A gente agradece muito a TV Boas Novas por essa contribuição Nesse processo de discussão com a sociedade sobre a lei E sobre a questão que na verdade a gente está trazendo é uma mudança cultural Nossos pais, avós, enfim A sociedade brasileira vem utilizando as estratégias no processo educativo das crianças Mas a gente vê, a gente já tem bastante conhecimento a respeito De que é muito equivocado Que existem outras formas não violentas de educação E a lei traz um pouco de uma ruptura nesse processo A gente vai discutir um pouco mais sobre isso ao longo do programa É verdade, é verdade É interessante, né? Porque quando eu recebi da produção o que a gente já está falando sobre a lei da palmada Eu fiquei até pensando assim, meu Deus, um assunto recorrente A gente vai falar de novo sobre a questão da lei O que tem de novo para a gente falar sobre isso, né? De forma que seja atrativo até para o telespectador e que a gente esteja conversando aqui E foi tão interessante porque eu acho que Deus me deu a direção Da gente estar falando aqui sobre isso Porque, de fato, quanto mais a gente falar sobre o tema Melhor, eu acho que já colocaria até de cara assim Que talvez esse seja o grande benefício da lei Trazer, fala sobre isso, reflexão sobre isso Porque eu acho que esse é o dado mais importante E aí, Cátia, você é contra ou a favor? Além da palmada Eu sou contra qualquer agressão sobre a criança Então, eu estou ouvindo, quero ouvir mais um pouco hoje Sobre como está indo esse processo Mas eu sou contra qualquer espancamento Alguma coisa que venha trazer dor à criança, né? Mas a palmada, aí a gente precisa conversar mais um pouquinho A palmadinha, aquela orientação que às vezes não é suficiente na vida do filho E às vezes uma palmadinha precisa ser dada Essa aí eu concordo Essa aí a gente vai falar sobre ela Tá certo, tá certo Pastor, a Bíblia recomenda a palmada? Pois é Inclusive esse texto bíblico de Provérbios 29 Ele causa algumas dúvidas Será que a Bíblia é a favor da palmada? E aí tem pessoas que pensam assim Será que a Bíblia é a favor da violência? Esse tema, Celeste, é muito importante, oportuno Porque a gente está debatendo aqui Violência doméstica Violência que acontece nas nossas casas Muitos pais, de forma inadvertida, estão violentando seus próprios filhos Às vezes até fazendo uso de forma errada da Bíblia, a palavra de Deus Quero dizer para vocês que nos assistem Que a Bíblia é a favor da disciplina Hebreus capítulo 12 fala que Deus nos ama E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina Agora, há vários níveis nessa disciplina Há vários níveis nessa correção E nós como pais podemos usar aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina Eu penso, Celeste, que nós não devemos abrir mão da palavra de Deus Não quero aqui ser legalista, nem ser conservador ou ultraconservador Mas nós não podemos abrir mão na sociedade moderna do que a Bíblia nos ensina Existe um livro chamado Forças Destruidoras da Família, de Jaime Kemp Que ele trabalha com alguns movimentos que estão sendo lançados Alguns movimentos até antigos, mas estão tomando forma nos últimos tempos Que estão, na verdade, denegrindo o conceito, a imagem de família Então, Jaime Kemp fala do relativismo, do individualismo Ele fala do secularismo e fala também do humanismo Na verdade, é uma tentativa da sociedade de tirar Deus do trono De desconsiderar o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o ser humano Porque se há um manual que nós entendemos sobre ser humano É a Bíblia, a palavra de Deus Quando a sociedade se distancia do que a Bíblia diz Do que a Bíblia fala sobre o ser humano Ela incorre num grande erro Então, talvez seja aí o grande erro Talvez a Marcia possa nos esclarecer melhor daqui a pouquinho Nessa concepção da lei É tirar da palavra de Deus A ferramenta base para a construção de uma sociedade De uma família E simplesmente colocar o homem no lugar É como se a sociedade humana está querendo dizer o seguinte A Bíblia já não mais nos basta Não é mais importante o que a Bíblia diz Sobre família, sobre sociedade Vamos agora criar as nossas próprias leis Isso é muito perigoso A gente vai precisar voltar a essa pergunta Precisamos voltar a essa pergunta Sobre o que efetivamente é a orientação da Bíblia Em função da palmada Eu vou ser muito enfática em cima dessa questão Márcia, qual é o espírito da lei? Márcia, por que que de repente o governo, o Estado Se mobiliza no sentido de fazer uma lei Para regular, para proibir a palmada Por que que surge essa questão? Na verdade a gente vê uns índices alarmantes Dessa violência cotidiana na vida das crianças Existe um estudo mundial Foi feito em 2006, concluído em 2006 Que as crianças apontam Foi pesquisado quase que todos os países do planeta Terra E que as crianças dizem que uma das violências Que elas mais presenciam São nos ambientes de cuidado e proteção Em alguns países, por exemplo, no Brasil Não é permitido usar de violência nas escolas Pelos professores Mas, por exemplo, na África ainda é permitido por lei E culturalmente também Então, na verdade, a gente trazer à tona Esse problema que vem acompanhando a humanidade Na verdade, porque isso não é uma exclusividade da sociedade brasileira Mas isso acontece em vários países do mundo E trazer a possibilidade de uma educação não violenta Na verdade, o que a Rede Não Bate Educa e Defende É que é importante, sim A gente acredita muito na disciplina Nesse processo educativo das crianças Mas que a disciplina tem que ser traduzida por educar e cuidar Não necessariamente a gente precisa de usar métodos violentos Para disciplinar uma pessoa e um indivíduo em desenvolvimento E a lei, para nós, é um marco A lei, ela já tem trazido esse benefício Nesses anos que a gente tem acompanhado essa tramitação De trazer toda essa discussão É uma invasão da vida privada das famílias, não é? Em que limite as estruturas do governo podem interferir? Mas, na verdade, o que a gente traz, o direito É que todas as pessoas, elas têm que ser consideradas de forma igual pela lei Então, a lei já protege as mulheres, os idosos, as pessoas Através do Código Penal Não é permitido que eu agrida ninguém, uma outra pessoa Até mesmo os animais já são protegidos A gente agora está no crescente do adestramento Onde não são usadas práticas violentas Mas a gente ainda acredita que, de certa medida, isso ainda é preciso no processo educativo das crianças Nós, da Rede Não Bate Edu, que não acreditamos em palmada pedagógica Para nós, toda vez que um adulto se dirige a uma criança Como no processo educativo e usa dessa ferramenta Primeiro, o que é que uma palmada traz? Dor e medo Então, não são esses valores que a gente quer no processo educativo das crianças Então, é desconstruir um pouco isso É possível estabelecer limites e disciplina e respeito Usando formas não violentas Isso é o que a gente acredita Perfeito De fato, a gente tem aí, de repente, uma lei Maria da Penha Que proíbe a violência contra a mulher Ninguém discutiu, ninguém se opôs a ela Ela foi absolutamente aprovada Porque é voz unânime A não ser pelaqueles que gostam de bater Que é isso mesmo Não se admite violência contra a mulher Bateu, vai preso, inclusive Mas quando chega na hora da palmada É uma grande discussão sobre isso Nas escolas, você citou Já foi muito comum, né? As crianças levarem palmada Palmatória, aquela história toda Porque não faziam a lição, etc Palmada não pode Mas ficar de joelho no caroço de milho Pode Quero saber logo depois do nosso intervalo Tá bom? Porque eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha Vamos lá Esse assunto é quente Ele agita, inclusive, aqui, né? Nas nossas paradinhas Todas Muitas questões para serem colocadas Mas E aí? Só para essa questão Palmada? Não Mas caroço de milho Pode? Não Também não Nenhum tipo de agressão física A gente acredita que seja necessário No processo educativo de qualquer criança Kátia, você também estava dizendo aí Bom, vamos tentar separar Essa história da palmada e da surra Tem diferença É verdade A lei está tratando da palmadinha Ou está tratando do que é? É isso que eu queria entender realmente Porque eu vejo que as crianças são diferentes A criança aprende de forma diferente, né? Então eu trabalhei com crianças assim a vida toda E tenho três filhos E eu não posso ensinar aos meus filhos igualmente Eu não posso aplicar a mesma correção Que eu aplico a um filho para outro filho Porque eles aprendem diferente Então tem criança que você vai sentar com ela Você vai explicar E ela vai entender É assim Há outros que você vai precisar deixar de castigo Há outros que você vai ter que retirar alguma coisa dela E há outros que vão precisar de uma palmadinha E aí, as pessoas geralmente falam que isso é uma certa agressão Mas quando o pai e uma mãe Eles conversam com os filhos e explicam Porque, por exemplo, eu recebi as palmadinhas do meu pai E da minha mãe quando criança E papai tinha sempre uma regra Olha, eu vou te explicar três vezes Eu vou falar três vezes Na terceira, você vai ganhar a sua palmadinha Então eu sabia as regras do jogo Eu acho que a criança precisa saber que a vida é um jogo E ele existe regras Então todo jogo tem penalidades Você falou de dor A criança sente dor Mas tudo que a gente faz de errado Nos causa algum tipo de dor E acho que nada é melhor do que na infância Como pais A gente mostrar isso Não de forma dolorosa Que marque a vida de uma criança Como a gente vê por aí, né? Crianças com as mãos marcadas Mas a criança precisa perceber Que quando ela erra Ela vai sofrer E isso já começa de pequeno Eu posso dizer pra você Que com os oito meses Eu dei a primeira palmadinha no meu filho E a palmadinha era o seguinte Ele tinha hábito de andar pela casa E colocar o dedinho na tomada Comum, né? Então eu dizia pra ele Não, não, não Três vezes Isso que eu fazia Não, não, não E ele ia lá Ops Não, não, não Ele engateando Olhou e falou E na, e na, e na Olhou pra tomar E na, e na, e na E ele não sofreu Não ficou marcado Mas eu estava explicando pra ele E ele às vezes Quando eu fazia E na, não, não Ele já sabia que eu ia Então Algumas vezes Eu precisei fazer isso Com meus filhos Eu tenho um papel aqui De ser provocadora De gerar polêmica Em vocês E eu queria colocar uma questão Em relação a isso Que você está colocando Kátia Será que de fato A questão da palmada Na educação das crianças Não é um fator cultural? Porque assim Houve um tempo Em que se acreditou Que os escravos Eles deveriam ser Corrigidos Com Pancada Com chicote Vai lá Chicote E é assim que se corrige Era assim que eles aprendiam A cumprir os seus deveres A ficar onde deveriam ficar E etc, etc Até que a gente entendeu Não, isso Não pode E se parou Foi uma mudança cultural Uma mudança de comportamento Uma mudança de mentalidade E a gente diz Isso é inadmissível Hoje se a gente falar Em chicotear um escravo É inadmissível É inadmissível Eu confesso a você Que eu também fico Assim Gente Eu levei tanta palmada Tô aqui Viva Me sinto uma pessoa integral Mas Será que ainda E ainda Pra deixar vocês falarem A gente fala Que O comportamento Dos pais Ele é decisivo Na construção De princípios E valores Dos nossos filhos Bater Constrói Que princípio Que valor Pastor Pois é Eu acho que a Kátia Ou Celeste Ela tocou Na questão Muito importante Existem níveis Na disciplina doméstica Então você começa Criança dialogando Explicando o que é certo Falando das consequências Do erro Você coloca a criança De castigo Você priva crianças De certas coisas Que ela gosta De fazer Eu e minha esposa Adotamos esses três princípios De disciplina Na nossa casa Com os nossos filhos Nós às vezes Conversando com eles A gente não consegue Atingir o objetivo Nós temos dois filhos E eles são Completamente diferentes E às vezes Eu e minha esposa Precisamos realmente Dar uma palmada Na minha filha Porque Este é o último nível De disciplina Onde realmente Ela vai conseguir Ser corrigida Os três níveis anteriores Ela não consegue correção São dois filhos Criados na mesma casa Que tiveram aparentemente Os mesmos ensinamentos Mas recebem Esses ensinamentos De forma diferente E isso não rompe O relacionamento Entre vocês De forma alguma A minha filha Não deixa de me amar Não deixa de amar A minha esposa Que é a mãe Por essa forma De disciplina Eu também Quando criança Apanhei algumas vezes Poucas vezes Mas apanhei E não me tornei Um adulto frustrado Não precisei fazer terapia Não precisei entrar em análise Nada disso Amo os meus pais Porque eles De forma decisiva Pontual Me corrigiram Com uma palmada É claro que nós aqui Não estamos Sustentando a ideia Da violência doméstica Nós somos contrários A qualquer tipo De agressão física Mas uma palmada Levando em conta O conteúdo Dessa palmada Explicando o porquê A meu ver A luz da Bíblia É um efeito De uma disciplina Deve ser realizado Desde que Essa palmada Não leve Aqueles pais A um descontrole emocional Porque o grande erro Que muitos pais cometem Quando batem Nos seus filhos Ou quando dão Uma palmada É que eles Querem imprimir Uma força Como se estivesse Batendo num adulto Esse é o grande erro Dá para estabelecer Esses limites? É, eu acho O que a gente defende É que não dá muito Para estabelecer Esse limite Qual é o limite? O que é uma palmada Pedagógica? Uma palmada Que não causa um dano E qual é? E que causa? Vai depender da criança Do estado emocional Do adulto Então o que a gente defende É que não é necessário Usar práticas violentas No processo educativo Tem todas essas sanções Tem privação de privilégios Acordos que você pode fazer Fazer com que a criança entenda As consequências dos seus atos Estabelecer as regras Quais são as regras naquela casa? As regras de convivência Então tudo isso é possível ser feito Sem necessidade da violência física Ou psicológica Que na verdade As crianças falam Que é muito mais duro Superar as violências O que é dito para elas Nesse processo Do que eventuais violências físicas Mas a gente está falando No Brasil Para a população brasileira inteira No ano passado, em 2012 O Disque 100 Que é um serviço de denúncias Foram 130 mil e 39 Denúncias de violências Quanto à criança Isso quer dizer Que ao longo do ano A cada uma hora 15 crianças Sofriam algum tipo de violência E violência que foi Chegou a ser denunciada Porque normalmente As pessoas não denunciam Na primeira vez que ocorre A não ser quando São maus tratos muito graves E assim As violações mais frequentes São negligência Violência psicológica Física E abuso Sexual de crianças E adolescentes Então isso é um índice Muito grande Muito alarmante Com relação As nossas crianças A gente não pode Ficar imune a isso Então na verdade A gente tem que agir E tentar mostrar Para a sociedade Que existem outras técnicas Porque não tem como medir Aí as pessoas falam Ah, mas as famílias As pessoas coerentes Não usam dessa prática Cotidianamente Mas e as não coerentes? Tem criança que apanha Todos os dias Na verdade Quando a lei traz Primeiro Esse movimento Essa discussão E busca de novas Alternativas E como nós protegemos As nossas crianças Para os pais Que tem essa dinâmica Por exemplo Eu tenho uma criança Com oito anos Dei uma palmada nela Uma vez A gente não está falando disso A gente está falando Das pessoas Que acreditam Que é preciso Usar violência No processo educativo E quando você usa A violência Você ensina a violência É onde eu quero chegar Eu acho que o grande equívoco Da lei, Celeste Aqueles que nos assistem Está no nome da lei Pois é De forma pejorativa A lei é muito conhecida Como a lei da palmada Mas eu acho que o conteúdo É muito mais interessante Pois é Nós ficamos discutindo Às vezes Se a palmada é válida ou não Nós às vezes deixamos De debater sobre o conteúdo Que é muito bom Eu acho que está Querendo zelar Porque a gente também Não quer violência Proteger as nossas crianças Isso é óbvio É natural E nós somos favoráveis A toda e qualquer atitude De proteção A família O que eu acho Que às vezes A gente de forma pejorativa Começa a colocar a palmada Como se fosse algo Dispensável Não é Não é Na minha concepção De pai Como pastor E até psicólogo Não é Ela pode evitar Eu posso evitar Como pai Evitar usar uma palmada Mas se eu tenho que Primeiro percorrer Os outros caminhos Da disciplina Evitar bater no filho Evitar É claro que nenhum pai Gosta de castigar um filho Isso machuca Dentro dele Pastor Na sua opinião Quando a gente bate De novo É na minha linha De provocação Pode Na sua opinião Quando a gente bate A gente também Não está ensinando Que bater É bom Que bater Educa Que é um caminho Depende de como Esse bater Vai ser conduzido Celeste Eu acho que a questão Do bater Por isso que eu acho Que a questão Do bater A palavra bater Nos leva Nos remete A ideia de violência De agressão Eu quero usar aqui A fala da Kátia Quando ela disse Que A palmada De uma certa forma Leva a criança A perceber A consequência Do seu erro Existe uma consequência Para todo erro Há um efeito E aquela palmada Simples Corretiva Ela tem que ser Acompanhada De todo o movimento Pedagógico Aí sim Qual a consequência Do seu erro Então para evitar Que o mal aconteça Até o mal pior Aconteça Eu acho que deve ser feito Eu acho que Eu não penso Dessa forma não De que você vai estar Incentivando a criança A ser um adulto Violento Eu apanhei Como muitos Da nossa geração Apanharam E nós não nos tornamos Adultos violentos Outros fatores Contribuem Para uma agressão Conjugal As novelas Por exemplo Ensinam o tempo todo Os filmes de televisão A sociedade está permeada De violência Então não é uma palmada Que vai gerar Naquela criança No futuro Um desvio de comportamento Essa é a minha opinião Não é necessariamente A palmada Às vezes tem palavras Que elas Elas Ferem tão mais Agressão verbal Às vezes machuca Muito mais Do que uma palmada Eu já vi muita criança Sofrer com tapa sem mão Quando os pais Agridem os seus filhos Falando E você falou isso Que essa lei Protege também Emocionalmente a criança Então eu acho que A gente precisa Observar bem O que acontece Nós queremos Proteger nossas crianças Proteger De pais Que tem batido Fortemente Nos seus filhos Comparando eles Com o pai Que não presta Falando com a criança Você não vale nada Você não presta Para nada Então nós precisamos Proteger nossas crianças Sim Nós queremos proteção Agora não abrir mão De uma educação Ampla Não que a criança Sofa maus tratos Ninguém aqui quer Ver criança sofrendo Maus tratos Eu acho que a gente Precisa olhar Eu acho que A crise maior é essa Nem uma palmadinha Eu posso Eu acredito que Não é bem assim Eu acho que A palavra de Deus Nos dá Bastante argumentos Para que a gente Possa ter vários níveis De conduta A gente já vai Fazer mais uma paradinha E no próximo bloco Eu quero trabalhar Muito assim Em cima da lei O que a lei Está dizendo Quais são os principais Erros e acertos Dessa lei Porque me parece Que está claro Quando a gente Trabalha em cima De um conceito É muito difícil Você dizer Daqui para cá É assim Então é tipo Palmada Não Me parece que é esse O conceito da lei Palmada Não Não é a pancada Que corrige Esse não é o caminho Porque ele tem Todo um conceitual Atrás Desse movimento De bater Eu acredito Tudo que vocês Estão colocando É perfeito E eu concordo Sinceramente Eu concordo Agora Acho difícil Mesmo Penso que Nós somos Exceções Pastor Sabe De Você É uma exceção Naquela Situação De dar palmadinha De saber Dar a palmadinha Pedagógica Como Como A Márcia fala Né Então depois eu posso Falar um pouquinho Sobre isso Depois Pode Mas eu acho Que é difícil Por isso Acho que a lei Ela tem que ser Taxativa Mas Precisamos de uma lei Por que precisamos De uma lei Eu quero ver A sua opinião Sobre A necessidade Ou não Dessa lei Também Intervalo Voltamos Já Aí gente A cabeça Para cima Conversando Com você Sobre a lei Da palmada Ou melhor Sobre a palmada Eu já não sei Se a gente está falando Sobre a palmada Sobre a sua Sobre A gente está falando Sobre a agressão A gente está falando Sobre a agressão Márcia Márcia Essa lei Ela tem Erros e acertos Ela está parada Como é que está Em que estágio Que anda Essa questão da lei Ela tramitou Por uma comissão Para essa mudança Para essa mudança de cultura Na verdade O que a gente está trazendo É uma mudança cultural Que demora Tem a dificuldade De ser aceita Toda mudança cultural No Brasil Ela teve Essa dificuldade Mesmo a própria Lei Maria da Penha No início Assim que ela foi promulgada Tinha um juiz De Minas Que dizia Que era uma Era uma lei Diabólica Contra a família Na interpretação dele Por interferir No seio Da família Na intimidade O que a gente está dizendo A lei Ela não interfere Quer dizer De alguma forma Eu me interfere Mas ela interfere No processo De Proteger a criança E o adolescente Porque a lei fala Da palmada Da surra Do pontapé De todo e qualquer tipo De violência física Que seja usada No processo educativo E de cuidado da criança E também Do xingamento De menosprezar Das questões Psicológicas também Que afetam muito mais As crianças Uma pergunta E como o governo Pensa tratar Essas pais Que fizeram isso Aí o que a lei traz Ela primeiro Ela não é uma lei nova Na verdade Ela traz Três Acrescenta Três itens No estatuto Da criança E do adolescente Ela traz a definição Do que é castigo físico E tratamento cruel E degradante Que é o termo Que eles usaram Para a questão psicológica Para quem quiser O site está disponível No site Da rede Não Bate Eduque www.nambateduc.org.br Na seção lá De informe-se Reforma no Brasil A reforma legal no Brasil Aí tem o texto Da lei que está no Congresso Lá Para que as pessoas conheçam E ela traz São três artigos No primeiro Tipifica Diz que a criança Tem o direito De ser educada Sem o uso De qualquer tipo De violência Física Ou psicológica Ela traz no artigo Terceiro Estratégias de como Que a sociedade Pode ajudar Nessa mudança cultural Qual é o comprometimento Do Estado Do município E da união Nesse processo De qualificação Dos conselheiros tutelares Estruturas de apoio Nos CRAs Nos CREAs Nos CAPS Que são estruturas Que já existem De qualificação E atendimento A essas famílias Que tiverem dificuldades De outras estratégias Não violentas E também A inclusão Disso Nos currículos Escolares Por exemplo Até mesmo hoje O estatuto Está com 23 anos E as pessoas Desconhecem Tem vários mitos Através do estatuto Também Como tem com a lei A lei não prevê Prender ninguém Ninguém vai ser preso Por conta dessa lei Não tem nenhuma punição Para os pais O que tem São medidas protetivas Que já existem No estatuto Se por um acaso Uma família denunciada Quem tem A obrigação De investigar Essa Verificar No intuito De proteger a criança É o conselheiro tutelar Nenhuma polícia Vai entrar na casa Das pessoas Por conta dessa proposta De lei É o conselho tutelar Que tem esse papel Porque ele tem Um papel De garantidor De protetor Das crianças E adolescentes E a lei Prevê também A Interlocução Mas isso já acontece hoje Quando um professor Ele vê que a criança Sofreu maus tratos Ele manda o conselho tutelar Procurar Isso já acontece hoje Mas o que está tipificado No estatuto É o maus tratos Só que a gente está falando De uma violência cotidiana Que é invisível ainda Para a população Para a grande maioria Da população Que a gente está trazendo isso Porque o que as pessoas Acreditam que são Ferramentas educativas Trazem esse dano Porque a princípio Pelo menos as estatísticas mostram Que ninguém acorda E joga a filha pela janela Naquele dia que acordou Isso é um processo E o processo inicia Muitas das vezes Com o intuito Da palmada pedagógica Mas que as pessoas Conhecem outras ferramentas E usam isso todo dia Tem criança e adolescente Que apanham todos os dias Você não conhece Crianças e adolescentes Que apanham todos os dias É, conheço, conheço sim Mas eu acredito que Então é nesse, nesse Para a grande maioria A lei Ela é para todos Então para quem usa Várias estratégias E no último dos casos Dar uma palmada pedagógica A lei não vai fazer Nenhuma diferença É isso que eu ia te perguntar Por exemplo A lei prevê isso A lei Ela diz Ou ela Ela considera Uma pessoa Que Num nível Que a gente está falando Aqui Dessa palmada pedagógica A lei É prever Que Havendo uma denúncia Vai ter algum tipo De punição Para isso Não, na verdade O que acontece O que está previsto Na lei Se houver a denúncia O conselheiro tutelar Vai visitar Essa família Vai fazer uma reunião Conversar com os pais Irresponsáveis E vai monitorar Aquela situação E se for verificado Que tem condições Pedagógicas De manutenção De higiene De saúde Todos os cuidados Vai se verificar Que não é um problema E se houver Por exemplo Tem gente que é recorrente Nessa prática E deixa marca Nas crianças Enfim Tem cinco medidas Uma é a advertência Que é Para você saber Olha, existem outras práticas Vamos pensar de outra forma A outra é Apoio A inserção De projetos Que já existem Do governo Por exemplo Porque às vezes Tem fatores estressores Que contribuem Para aquele ambiente Violento Às vezes é um problema Financeiro Um problema com relação A saúde Um problema com relação Ao alcoolismo Então assim Inserir a família Nesses Tanto em projetos Sociais Que de alguma forma Possam melhorar a renda Mas também De tratamento De alcoolismo E drogas Por exemplo E outro é Tratamento psicológico Para a criança Dependendo do grau De violência Que foi Utilizada No processo educativo Que são medidas Protetivas Para as crianças Não são Punições aos pais Essa lei Ela é totalmente Preventiva E tem esse aspecto De que ela propõe Uma mudança cultural Necessária No Brasil Mas o risco Que eu vejo Celeste É quando a lei Mal interpretada E mal vivenciada Ela pode tirar Dos pais A autoridade Que lhes é dada Dentro de casa Esse é o risco Que eu vejo É quando uma lei Fria Começa a legislar Em questões internas Dentro da família Tira dos pais O poder que os pais Têm De simplesmente dizer Para o filho Sim ou não Essa lei Primeiramente Ela foi Promulgada Na Suécia Em 1979 Uma lei de similar Não sei se com o mesmo Conteúdo Na sua totalidade Não, acho que na essência É com relação aos castigos Isso Então Curiosamente Isso é um fato Histórico Para a gente poder Pensar A sociologia Pode estudar mais Sobre isso Curiosamente Depois da lei Na Suécia Em 1979 O número de Adolescentes e jovens Envolvidos com drogas Subiu assustadoramente Gravidez na adolescência Subiu assustadoramente Até o divórcio Subiu também Para índice alarmante Depois Da promulgação Dessa lei Nós precisamos pensar Na Suécia Inclusive O simples fato De um pai E uma mãe Gritar com o seu filho Dentro de casa Já era motivo Para o filho Denunciar Esse pai Essa mãe A delegacia E chegar lá Uma sanção Contra esses pais Então Esse é o risco Nós podemos realmente Correr esse risco Se a lei não for Devidamente Interpretada Vivenciada Nós podemos tirar Dos pais A autoridade Que eles têm Dentro de casa Na verdade Eu só queria falar Um pouco desse Da Suécia Porque enfim Não sei de onde Veio esses dados Eu tenho um documento Está na minha página Está aqui Que fala exatamente O contrário Na Suécia Foi o primeiro país Do mundo Que estabeleceu a lei Hoje nós temos 33 países No mundo inteiro E no início 80% da população Que a lei foi promulgada Era contra A lei Hoje Depois Quer dizer Na verdade O documento que eu tinha Foi a avaliação Dos 30 anos Somente 10% Da população Achava que era necessário Usar de violência física E os índices De violência causada De assaltos E envolvimento Da juventude Em crimes Ou qualquer tipo De problema Não tinha aumentado Eu tenho um documento Eu posso deixar Inclusive com o senhor Esse documento Depois eu passo O meu documento Eu tenho sorte Eu fico pensando Que o pastor Paulo Colocou uma questão Que é o nome da lei E que talvez Isso pudesse mesmo Ser olhado Porque Ela Esse nome Parece que distorce Todo o conceito Da lei Todo o conceito Tem muita coisa boa Ali dentro Não é Tem muita coisa boa Na verdade A lei Ela levou esse nome Pela mídia Então não temos Ela não tem esse nome Oficialmente Na verdade Ela é usada Dessa forma Pela mídia Pelos meios De comunicação Mas de outro lado Também Você colocou Que a lei Apesar de não estar Claro Mas que Há um processo De que realmente Queira se romper Com essa Conduta Eu não acredito Como você falou Márcia Que quando o pai Começa com uma palmadinha Ele vai até jogar A filha na janela Quando ele não conhece Outras estratégias Isso aí eu acredito Que quando um pai É violento Quando ele usa drogas Ou quando ele tem Problemas pessoais Ele não sabe Nem desde o início Tratar o seu filho Então o que acontece E também não acho Que eu e o pastor Paulo Nossos filhos Sejam exceções Sabe Eu acredito que Há muitas famílias Que sabem tratar Os seus filhos assim Agora o que está Precisando acontecer É a família ser olhada A família perceber Que ela tem que Cuidar dos seus filhos Porque o que está acontecendo A família está tão Preocupada em manter Seus filhos na escola Então tem que trabalhar muito Manter um hospital Porque não tem educação Não tem saúde pública Então ele quase não tem tempo De cuidar do seu filho Então quando ele chega em casa Ele está estressado Ele está tenso E derruba em cima da criança Aí eu sou a favor De que o pai seja punido Até né Você tem uma orientação Para isso Porque não é por esse caminho Mas o que eu acredito É que a família Precisa entender Que ela tem que tomar conta Do seu filho Ela tem que educar O seu filho Ela precisa ensinar As coisas básicas E desde o início Eu penso que Se nós Nós temos filhos diferentes Então eu tenho três filhos E eu não pude Dar palmada em um Como dei no outro O meu filho menor Dizia Quando eu der um tapinha nele Você me bateu Doeu E eu olhava para ele E falei assim Mas dói E ele não aceitava Ganhar uma palmada E um dia Eu sentei com ele Conversei com ele Expliquei para ele Conversei Eu tive que gastar Mais tempo com aquele Meu filho E mostrar Filho Toda vez que você errar Nesse nível Você vai ter que entrar Na palmada sim E graças a Deus A palavra de Deus Ela é muito clara Sobre isso A gente precisa Amar os nossos filhos Quando é feito Com amor Sabe Tudo quando é feito Com amor E por amor Eles entendem E hoje Eu tenho a alegria De ter meus filhos Ao meu lado Tranquilamente Sem nenhuma mágoa Pelas palmadas Que dei Depois desse dia Que você conversou Com seu filho E explicou para ele Sobre a questão do erro O volume de palmadas Que você precisou dar nele Aumentou ou diminuiu? A criança quando leva Uma palmada E você depois fala Que você Olha A palmada Ela pensa Ela apanha menos Porque ela Lembra que doeu É Ela lembra que doeu Eu acho que essa é a questão Você trabalhou Onde tem que ser Trabalhado No intelecto E aí o que funciona Na minha opinião Não é a palmada em si Mas é o que aconteceu O processo educativo A educação que aconteceu Mas a gente precisa chegar lá Não, é verdade É um recurso É um recurso Eu Sem nenhum Desrespeito A nenhuma opinião De ninguém Porque a gente Efetivamente Houve opinião de todos Eu fico pensando Que a gente recorre A palmada A força A palmada Eu não quero nem falar Em palmada Porque eu acho que a lei Não trata de palmada Em nenhum momento A gente está discutindo Aqui A palmada Ela não entra Nessa discussão A questão da lei É o maltrato Senão o pediatra Está perdido Exato É o maltrato E nesse sentido Ela é preciosa E precisa ser trabalhada Você estava falando Que um dos pressupostos Da lei É o direito Que a criança tem De ser educada Sem maus tratos Sem Como é que é? Educada e cuidada Sem qualquer tipo De violência física E psicológica Alguém é contra isso? Não De maneira nenhuma De maneira nenhuma Mas Também Alguém É capaz De não admitir Quantas crianças Estão sendo Violentadas Estão sendo Maltratadas Estão sendo Efetivamente Espancadas Por conta De processo educativo De maneira violenta De maneira perversa Eu acho que Esse é o foco da lei Eu acho que Essa é a grande questão E por isso É que a gente Está discutindo aqui A gente quer trabalhar Nessa linha tênue Da mudança De mentalidade Porque a Bíblia Nos ensina Que primeiro Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará E ela nos ensina também Não vos conformeis Com esse mundo Mas Transformai-vos Por onde? Pela renovação Das vossas mentes Para que possais conhecer Ser a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Eu acho que O que essa lei Vem provocar Na gente É transformação De mente Nada contra Nada do que Vocês disseram Mas tudo a favor Do que você que participa Da lei Também está procurando Fazer Mudar A mentalidade O que a lei propõe A mudança E às vezes Toda mudança Ela é muito Difícil Sempre mexe Então assim É importante Que as pessoas Busquem Outras estratégias Não violentas De educação Porque vai contribuir Para toda A relação familiar Vai construir Um ambiente Muito mais favorável Para o desenvolvimento Da criança E para os pais Também Para o seio Da família Preciso fazer O nosso último intervalo Nossa última paradinha E a gente volta Tá já já Vamos lá É isso aí gente O assunto é tão polêmico Tão polêmico Que a gente não esgota nunca Quanto mais a gente fala Parece que tem mais vertentes Para a gente falar Pontos para a gente abordar Mas queridos Eu queria Já agradecendo A participação De vocês aqui Dizer que Minha sensação É que a gente Cumpriu o papel De provocar Reflexão Nos nossos Telespectadores Em todos aqueles Que participam Conosco hoje E por isso E por isso eu tenho Eu tenho que agradecer Muito a cada um De vocês Na excelente Contribuição Que cada um Trouxe Aqui Tá bom Márcia Sua despedida Para o nosso Telespectador Eu agradeço Na verdade Eu gostaria De convidar Para todas as pessoas Que estão ouvindo Que estão ouvindo Esse programa A pensar Diferente É possível Fazer diferente Que outras estratégias Eu posso usar No processo educativo Do meu filho E da minha filha Que contribuam Para a harmonia familiar E assim Que o uso Da violência física Da palmada Da chinelada Do tapa Do grito Ou do xingamento Que algumas pessoas Infelizmente Xingam as crianças Também Não sejam Uma opção Pode ser Um recurso Último Da lista De muitos Então a ideia É Vamos buscar Outras estratégias Positivas E não violentas No processo educativo Para as nossas crianças O recado que eu deixo Aos pais Que nos assistem Celeste É que vocês Não desistam Dos seus filhos Porque o que os filhos Mais necessitam É de disciplina E de limites O que a Bíblia diz Lá em Provérbios 29 e 17 Discipline seu filho E este Lhe dará paz Trará grande prazer A sua alma Vale a pena Investir na educação Dos nossos filhos Muito 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 É um prazer Celeste Estar aqui E o que eu deixo Para os pais Meu conselho De mãe É que Sempre ouço Também como professora E pedagoga Assim Criança não vem com bula Tá aqui a bula A bula tá aqui Então busque a palavra De Deus A orientação de Deus Para a criação De seus filhos Que a lei Não vai precisar Ser usada Porque a lei De Deus Ela tá lá Pra te orientar Lâmpada Para os meus pés A tua palavra Luz Para os meus caminhos É isso aí E a bíblia É de fato Isso Manual De normas E procedimentos De verdade Quando a gente segue A gente vive Muito melhor Muito melhor Obrigadíssima Mais uma vez Obrigada a você também Que tá aí em casa Assistindo a gente É um prazer enorme Poder contar com a sua audiência E a sua participação Terminamos o nosso programa Com a boa música De sempre E hoje O nosso louvor Será trazido Pela banda Livre Soul Paz Mais um dia se passa E tudo é sem graça Não sinto alegria Nem vejo esperança É o pesadelo De um homem Que não teme a Deus Minutos vazios São horas passadas Semanas vividas De vida ingrata É o desespero De um homem Que vive sem Deus Jesus morreu Jesus morreu Mas não foi em vão Foi pra salvar-te Da escravidão Ressuscitou Vencendo a morte Só pra você Encontrar Encontrar a paz Mais um dia se passa E tudo é sem graça Não sinto alegria Não sinto alegria Nem vejo esperança É o pesadelo É o pesadelo De um homem Que não teme a Deus Jesus Jesus morreu Jesus morreu Mas não foi em vão Foi pra salvar-te Da escravidão Ressuscitou 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 Vencendo a morte Só pra você Encontrar Encontrar a paz Encontrar a paz